Fala aí pessoal, beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje Estou indo mostrar a vocês ali Como está aqui perto de onde eu moro O bar do peixe está super, hiper, mega vazio A lua está, sei lá como ela está Cheia E as ruas estão completamente vazias Esse é um vlog noturno Meu Deus do céu Um vlog noturno O que tem mais é boteco aberto mesmo Os bares continuam abertos normalmente Porque a galera gosta de tomar uma e E jogar uma sinuca Até porque nós somos filhos de Zeus Vou ir na padaria e tomar um cafezinho à noite E comprar alguma coisa para eu comer também à noite Choveu hoje, igual vocês viram no vídeo anterior No vídeo mais cedo aí Choveu Deu uma chovida E a rua está um pouco úmida Nota escura pra caralho aqui Loja aberta A farmácia A padaria E o churrasquinho aqui Está aberto Eu tomei o cafezinho aqui na padaria E vou embora Eu vou dar a volta aqui Nessa parte de cima aqui Porque Porque sim Eu quero fazer um trajeto diferente Ó Ó o carro Ó o de som O cara está muito vazio isso daqui Meu Vazio pra caralho aqui na rua Se liga aí Não tem nada na rua A não ser eu e um casal ali Fazendo caminhada Onde eu estou passando aqui É a rua que os meninos Utilizam pra fumar maconha Porque ela é mais vazia Sério Isso é verdade Quem me contou isso Foi um menino Aí que eu conheço Que é meio maconheiro Ele tem até um sofá aqui Que eles ficam sentados aqui Ó É uma casa da hora aqui também E eu fumando a casa dos outros Meu Deus Que coisa feia Completamente vazia isso aqui Você está ficando é doido Cara Nem a igreja que era pra estar aberta hoje Está aberta Nem a igreja Tem até medo de andar filmando Com esse negócio na rua E o medo de ser Assaltado Jesus amado A igreja lá vazia Mas não dá pra ver não Não, acho que dá É só eu mostrar pra frente aqui E aí dá pra ver a igreja Completamente vazia Essa aqui Essa aqui ó Essa aqui eu estou filmando Era pra ter culto hoje Sei lá Mas ela está fechada Nenhum bar do Alemão Era pra estar aberto ali Não abriu Entendo Não abriu E aí Você está fechado Você está fechado